Porque é uma cadeira super foda, tá ligado? Tão arrumadinho, mano. Beleza, continuando. Aqui tá meu PC, né, galera? Meu PC, galera. Ele é... Gente, eu não pensei em game, né, tá? Eu pensei pra usar. Porque meu setup não tem nada, mano. Meu setup pensa aqui só, tá ligado? Tchau, tchau. Salve, rapaziada. Beleza? O que que eu falo, Frost, hein? E seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Hoje, pra quem não sabe, vídeo de atualização ou mais também um vídeo de setup, mais uma vez? Quem diria, né? Pra quem não tá ligado, eu sempre faço vídeo de setup a todo ano, né? E esse ano não poderia ser diferente, né, cara? Eu quero trazer um vídeo de setup pra vocês. E é claro que não poderia ser diferente, né? Primeiramente, esse vídeo aqui de setup eu vou fazer de um jeito diferente. Porque primeiro eu vou fazer evolução, cara. Toda evolução pra chegar a tudo isso aqui que não foi fácil. Foi um trabalho, cara. Que eu sinto ligado. Foi um trabalho, viu? Além de ter sido um trabalho, foi muito legal essa parte de mostrar tudo no meu canal. Então, basicamente é isso, né? Então, fiquem aí com o meu setup, né? A evolução de até hoje. Eu tenho vídeos de 5 anos atrás, quando era só um notebookzinho até hoje em dia, ok? E aí, a gente começa aqui pra gente ver cada parte de setup, porque muita coisa foi atualizada. Então, por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, ok? Então, é isso. Bora lá. Vai tá aqui. Aqui. Eu falei que aquele setup não é na minha... Mas, basicamente, meu setup é esse aqui, galera. Aqui, eu tô pensando em colocar uns quadros, tá? Então, isso aqui é por enquanto. Porque, entendeu? Isso é plano do futuro, eu não tenho dinheiro ainda, não. É mil e pouco. Não, é 800 por 600 mesmo. É uma resolução bem cagada, mas... Dá, né? Ele tá com essa barra branca, porque ele tá ruim mesmo, mas isso aqui é... É, tá ligado? Eu vou mostrar a fiarada toda e essas coisas lá, porque... Isso aqui, olha esse estado desse ventilador, cara. Esse ventilador, olha como é que tá. E olha o estado disso aqui. Isso aqui é pra pingueira que tem, tá? A pingueira que tem aqui na minha casa. Então, rapaziada, tamo de volta aqui, né? Agora eu vou mostrar o setup atual pra vocês. O setup 2022. O setup que é o que é hoje em dia, né? O que sai os vídeos, onde que vocês... Tem os vídeos de vocês aí, né? Basicamente, é nesse local aqui, né? Então, a gente vai começar. Eu vou começar aqui falando tudo, todas as atualizações. E aí, vocês vão acompanhando aqui por aqui, tá bom? Então, é isso. Vamos... Então, rapaziada, liga a luz agora. Então, vamos começar pelo quê, cara? Eu vou começar nesse... Por onde que eu vou começar? Enfim. Gente, eu vou começar aqui na minha cadeira, né? Cadeira simples. Uma cadeira que eu já mostrei em um vídeo meu. Logo quando eu tinha adquirido a cadeira, eu trouxe um vídeo de setup, né? Então, já tem mais de um ano, né? Claro, pra completar aqui, eu tenho um headset que já é uma aquisição que é uma novidade, né? Pro vídeo. Porque pra mim já não é mais novidade, porque ele já é bem gasto, né? Que é um da Redragon, né? Que é o Zeus. Cara, esse headset é muito bom. Tanto que eu parei de usar o microfone de mesa que eu tinha pra usar justamente ele. Que tem uma qualidade muito boa, tá ligado? Ó, vocês estão vendo aqui. Ele só tá muito desgastado, tá ligado? A espuma já foi pro saco, infelizmente, depois de um ano. Mas é porque usa todo dia e vale a pena. Basicamente, passando pra cá, esse aqui veio junto com ele, tá? Que é um... Tipo, uma bolsinha. Que agora ele tá guardando alguns cabos dele. E o microfone, que é o microfone da Redragon, que é o que eu usava, né? Que eu já vou tirar aqui pra vocês verem. Então, rapaziada, esse aqui é o microfone, que é o que eu usava com vocês, né? Mas eu resolvi usar o do headset, porque é um áudio bem melhorzinho. Então, mas ele fica aqui dentro da sacolinha, né? E eu tirei da minha mesa, né? Ele ficava na minha mesa, tá? Só pra lembrar pra vocês. Já aqui do lado tem essa câmera, que basicamente é uma câmera que não é em 4K. Tá parecendo 4K, parece aquelas câmeras de rico e não foca. É tão boa que não foca. Aí, enfim. Mas essa camerinha aqui, rapaziada, é só pra... Quando eu grava facecam mesmo, eu grava o antigo, grava facecam e a visão do teclado e do mouse. Aí fica meio tipo assim. Só que agora eu não preciso, não tô usando mais. Ela fica meio de lado mesmo, só deixa aqui pra mostrar pra vocês, né? Basicamente... Nossa, meu tripé, ó. Tá fazendo a sua dele, irmão. Enfim, agora passando aqui pro lado, tem uns controlezinho do LED, que basicamente é o LED do PC e o LED que vocês viram aí, né? O LEDzinho, né? Enfim. Esse aqui é um mouse pad normal, um mouse pad bem default, só que ele é bem grande. Eu usava ele. Só que hoje em dia ele só fica mesmo pra ficar o teclado e pra apoiar o pulso, né? Que meu pulso ficava bem marcado. Na verdade, meu pulso é marcado até hoje, cara. Tem uma marquinha de... De... De apoiar, tá ligado? Eu acho que tanto esse quanto esse aqui, ó. Esse aqui dá pra ver melhor, eu acho. Ó, ó. É meio roxo, tá ligado? Vindo pro teclado, basicamente eu fiz as modificações, ainda é o mesmo. É o Redragon... É o Redragon Dark Avenger, tá? É versão Rainbow. É uma tristeza, eu poderia ter pegado RGB, que é muito melhor, muito mais bonito. Mas, pô... Eu cortei ele, tá ligado, véi? Eu botei umas keycaps aqui. Que eu falasse que é porque eu peguei lá na Shopee, eu comprei essa keycaps aqui na Shopee, bem baratinha, cara. Eu acho que eu usei cupom de frete grátis, acho que foi uns 13 pila, véi. Juro pra vocês que eu acho que foi uns 13 pila, eu não lembro. Enfim, pra esse lado aqui tem o mousepad, vou tirar o mouse daqui de cima, tem o mousepad, tá? Que é o da GFallen, que, mano, muito bom. Mousepad muito bom. Eu adquiri ele, cara, pelo conto de eu já acompanhar o Fallen. Eu queria alguma coisa da marca, tem aí bonitinho aqui, ó, Fallen. E pra muita gente falar, né? Eu queria pegar a versão rosa, uma versão rosa que é grande, do mesmo tamanho. Só que a versão rosa tinha esgotada e até hoje é esgotada, cara. Porque imagina se eu tiver esperado, tá ligado? Então, do mesmo jeito, mas eu gosto muito dele. Só tá meio sujo, meio gasto também, mas ainda faz o seu papel, né? Vindo pro mouse que tá bem... Mano, olha isso aqui, isso aqui era branco. Nos vídeos de setup eu acho que vocês lembram que isso aqui era branco. Agora tá meio sujo, né? Que é um Redragon cobra, tá? Que é um mouse que muita gente já conhece, muita gente já sabe como é que ele funciona. E ele já é bem barato. Não bem barato, não. Ele já é bem conhecido por ser barato e ter um custo-benefício bom, né? Então, tá aí. Bonitão. É isso aqui. Isso aqui, basicamente. Ele tem uma pegada muito boa com a minha mão, né? Mas sei lá, mano. Eu acho que um mouse pequeno ia melhorar mais ainda o meu desempenho, né? Vindo pro lado de cá, tem um controle também da Redragon, né? Que é um Redragon que eu esqueci o nome do controle. Eu esqueci, eu juro pra vocês esquecer esse nome do controle, mas vai tá aí na tela, né? Que basicamente é um controle simples da Redragon, né? Que, mano, sei lá. Eu comecei a jogar Fifa e eu queria adquirir um controle. Então, sei lá, vale a pena. Não vale a pena hoje em dia por causa do preço, porque é um preço muito elevado pra um tipo de controle. Poderia ser bem melhorzinho, né? Mas sei lá, eu gosto dele. Tá dando uma lógica, ele é todo, sabe? Tá ligado? Pra o meu uso tá muito... Pra monitor, rapaziada. Tem dois monitores aqui, monitores aqui, né? Que é os dois da OC. É um modelo, enfim... Basicamente, esse aqui eu peguei usado. Esse aqui eu já tinha. Eu ganhei, na verdade. Mas no seu valor em si, né? Mas, cara... Então, basicamente, são dois monitores. Eu conecto os dois monitores. E tem totais funções. Ele é bom pra edição. É bom até pra deixar o Discord de um lado. E, enfim... Até pra live também, mas infelizmente eu não faço mais live, né? Mas, enfim... Eu deixo os dois monitores aqui. Que é o mão na roda. Uma das coisas que eu mais gosto. E é isso, né? Basicamente, vindo pra cá. Tem um... Um webcam, tá? Da Logitech. Essa webcam não é minha. Então, eu não vou botar como valor. Ele tá emprestado até hoje, cara. E o dono simplesmente, ó... Esqueceu, né? Não, esqueceu não. Ele sabe que tá na minha mão, mas ele não tá usando. Ele deixa na minha mão. Que eu tenho até que devolver. Mas, enfim... Já foi uma boa lembrada pra eu lembrar de devolver, né? Ali atrás tem uma luminária, né? É bem coisa simples mesmo. Uma luminária bem simples, né, cara? Uma luminária mesmo, só pra... Quando eu faço vídeo, tá muito escuro. Eu pego e ilumino, né? Mas, enfim... Aqui tem uma TV. Que é uma TV da OC também. A OC tem que patrocinar. Porque eu tenho tudo da OC, velho. Olha isso aqui. Se eu abrir qualidade da OC, eu gosto muito, cara. Porque o custo-benefício é incrível. Então, você consegue ter uma qualidade boa, né? Não é aquelas televisão que é qualidade incrível. Mas, pra assistir aqui de boa. Nossa, eu acho muito boa, né? Então, pronto, rapaz. Essa aqui é basicamente o meu setup, né? Aqui embaixo não tem nada demais. A fita LED é uma fita baratinha aí que tem. Mas, ela é boa, né? Ela só tá meio fraca. Eu tô sentindo ela meio fraca. Mas, eu espero que não, né? Eu espero que seja só maluquice minha. Mas, sei lá. Tá um pouquinho fraco. Tá aqui o bonitão. O mais caro, vou te dizer, do setup inteiro, né? Que basicamente foi o que já tem um ano na minha mão, cara. Olha a bagunça dos fios ali. Meu Deus do céu. Eu não quero nem mostrar essa parte, né? Então, galera. Basicamente, o meu PC é esse. Meu PC tem 16GB de memória RAM. A GTX 1650 Super. Uma fonte pra vocês já... Eu vou deixar toda a especificação aí. E o preço do PC, quanto é que ele custou, né? Hoje em dia, a placa de vídeo tá caríssima. Olha a bonitona, né? Bonitona é muito cara, é muito cara. Fiz um suportezinho aqui, né? Botei a madeira, preguei aqui e deu certo, cara. Ficou bonitinho. Tá até sujo, meu Deus. E aí, deu certo. Ficou aqui, ó. Tá pra... Tá o PC aqui em cima. Agora, vindo pra parte de decoração, essas coisas. Tem gente que gosta dessa parte. Basicamente, eu tenho essa parede aqui que tem uns quadros. Tinha mais pra... No meu cenário, que era pro lado de lá. Meu cenário era aqui. Só agora, eu vou na parede branca, pintou. Eu resolvi só botar esses quadros aqui. E esse quadro ali em cima. Não coloquei nada de mais. E aqui tem as coleções de action figures da Ké do McDonald's. Cara, que basicamente eu sou... Várias e várias action figures do McDonald's em si. E eu gosto, né, cara? Pego a maioria... Mano, essa aqui da Tataruga Ninja é muito sana. E do Hulk também. É muito sana. Mas enfim. Então, basicamente, esse é meu setup. Esse é o lugar que... Basicamente, vocês viram... Quem me acompanha há muito tempo, viu a evolução. E quem também não viu, vai ver a evolução aí que eu vou deixar pra vocês, tá bom? Então, é basicamente isso, rapaziada. Esse é o meu setup, né? Então, é isso, cara. Se vocês quiserem um setup, você tem um sonho de ter um PC, cara... Eu também tinha o mesmo sonho. Eu tinha aquele notebook... Tipo, travando. E agora eu tenho um computador que eu consigo jogar, né, cara? Então, basicamente, é isso. É uma coisa pra vocês também correr atrás, né? Mas enfim. Então, esse foi o vídeo de setup de 2022, né? Eu espero, quem sabe, trazer no próximo ano, e no próximo ano, e no próximo ano. Porque o vídeo de setup é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas enfim. Tamo junto, é nóis, rapaziada. Deixa o likezão no vídeo aí. Se inscreve no canal. E é isso. Abração do Frost. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho